Olá, meu nome é Nicolas Carrera Guerreiro, eu sou educador de canto coral na fábrica de cultura do Belém, do Sapopemba. No vídeo de hoje eu vou falar de um dos mais importantes compositores de trilhas sonoras da história. Eu vou falar de John Williams. John Williams é um estadunidense, ele já tem quase 90 anos, e ele escreveu as mais famosas trilhas sonoras do cinema, e uma variedade enorme de músicas. Para vocês terem ideia, são mais de 100 filmes no qual ele fez a trilha sonora, vindo desde os anos 60 até hoje, ele ainda compõe. Algumas muito famosas, como Indiana Jones, como Harry Potter, como Star Wars, e tantas outras que eu preciso até dar uma olhada para não me esquecer. Como, por exemplo, Tubarão, ET, Jurassic Park, a lista de Schindler, entre várias e várias e várias outras. Ele ganhou vários Oscars, e ele é a segunda pessoa mais indicada a esse prêmio, que é considerado um dos mais importantes do cinema, ficando atrás apenas do Walt Disney, que é a pessoa mais indicada, mais vezes indicada até hoje. Do John Williams, eu vou mostrar dois vídeos para vocês, e são vídeos que, felizmente, a gente pode ver ele próprio regendo. Então, vocês vão ver esses vídeos, um deles vai ser o tema do Star Wars, a gente vai começar com ele. E nesse vídeo, é ele que está conduzindo a orquestra, certo? Então, vamos olhar esse vídeo, preparar ele aqui para vocês. Vamos lá. E o vídeo está aí, o nome certinho para vocês irem atrás. Tenho certeza que vocês já ouviram esse tema mais vezes, é o tema do Darth Vader, a Marcha Imperial, a gente conhece tão bem. E queria mostrar mais um vídeo para vocês, ele regendo agora o tema do Harry Potter. Para quem assistiu essa saga, os três primeiros filmes foram feitos por ele, a trilha sonora. E com certeza vocês vão reconhecer esse tema aqui no início. E com certeza vocês vão ver o vídeo. E um pedacinho também para a gente poder ver. Esses vídeos estão aí no YouTube para vocês verem eles na integração, muito legais. E é muito bom poder ver também esses vídeos do próprio compositor conduzindo as orquestras. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e deem uma pesquisada a mais sobre John Williams. Mas eu fico por aqui. Muito obrigado. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.